Está um lindo dia no espaço não acham? Está interessante, sol brilha, conseguimos ver os outros planetas do nosso sistema solar e vamos então escolher aqui uma base que não tenha muitos buracos o que é um pouco difícil de perceber. O que é que vai acontecer? Este foi o local onde nós tivemos outra vez porque nós conseguimos ver que há ali detalhes que foram gerados pelo sistema de geração aleatória de terreno este parece-me ter um buraco, este também... vamos esperar um pouco mais da rotação do planeta para podermos aterrar o que vale é que temos aqui material suficiente. Este parece estar num buraco, mas vamos experimentar a ver até que ponto é que temos sorte no espaço ou no local onde vamos pousar Ora, nem podia ser um sítio mais estranho Estamos aqui no meio dos buracos. Se repararem, aqui à nossa volta não há praticamente nada o que apesar... assim que nós sairmos e começarmos a fazer um pouco de exploração vão ver que à medida que voltarmos para trás o sistema de geração de conteúdo e de vida vai começar a colocar-nos aqui algumas... algumas coisas... como estão a ver apareceram agora uma lata de pedras já apareceu a prestação aqui, que há um bocadinho não havia cá nada vamos andar um pouco mais... como bem... a geração está a funcionar vamos começar por... vou olhar aqui uns buracos agora temos aqui uma pedra que saltou dali acabam de ser sempre hilariante estes pequenos momentos em que as coisas acontecem agora então... a melhor maneira de nós termos um bom terreno de trabalho é criá-mo-lo portanto o que vamos fazer é... criar... aqui um espaço... e lá... de repente... de repente temos aqui terreno luxurioso à nossa volta vamos tentar colher aqui... um pedaço de terreno... ops... ok... deixa eu rodar um pouco... vou ter aqui um pedaço de terreno uniforme... onde possamos construir a nossa base... entretanto vamos agarrar... e vamos alimentar a nossa nave da hidrazina... não é que fiquemos apiados que não ficamos... aliás este já está a meio... mas... vamos colocar... era interessante que... eu conseguisse encontrar um pedaço... de resina... que eu deveria... devia ter trazido comigo... para criar aqui uma base... porque parece que este sítio é suficientemente interessante... porque podemos criar uma pequena base... onde... vamos colocar aqui uma perquisa... porque é uma das coisas que nós podemos fazer... podemos e devemos fazer... agora... vamos lá ver se este... é lá... esfugir da pedra... se este novo... exato... também tem aqui um descoquecido... vamos armazená-los aqui... temporariamente... aliás o mais inteligente até é fazer aqui um pequeno buraco... e assim já não vão... quando vier a ventania... podemos entretanto ir aqui... recolher mais uns quantos... agora... vou clicar ali e fazer aqui um buraco... porque aqui há... de certeza... mais... não sei se eu quero ir fazendo buracos... para enterrar... agora... vou clicar aqui um poste... parece um gelado... de qualquer coisa estranha... agora... um desconhecido... que cresceu aqui... vamos já colocá-lo... no nosso... pequeno armazém... ops... na cá... aqui... 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 aqui Para não irmos parar, agora está na altura de irmos reabastecer de oxigênio porque ainda não temos isto completamente dominado E uma das coisas que nós podemos também fazer é fazer uma rampa Vamos construir uma rampa aqui Vou tentar encontrar aqui um polígono interessante, isto parece-me bem Vou tirar um bocadinho aqui a rampa, abastecer um pouco de oxigênio e agora vamos continuar aqui com o resto da nossa rampa Por aqui abaixo Ora aí vem o meu tempestade Na altura certa para nós voltarmos aqui Isto há uma altura em que as tempestades começam a ser um bocado chatas Porque a única coisa que acabam por fazer mesmo é chatear o jogador dado que não há mais valia Isto não danifica Grandemente a nossa base Os programas estão a falar em isto criar danos Ou seja, destruir estruturas Ou fazer soltar coisas que estão agarradas Nas armazenagens Acabamos de ser um bocado parvo Mas pronto, não deixa de ser um pouco mais próximo da realidade do que agarrarmos as coisas e isto por simplesmente aguentar Entretanto, num dos livestreams os programadores disseram que os jogadores dizem que estas são Aqui é a tempestade causada pelas caixas de um dos dois grandes fornecedores de serviços de entrega de embalagens Aliás, podem ver pela cor qual eles são Não podem apenas estar a fazer publicidade Não ganho nem mais nem menos com isso Portanto, vamos deixá-los sem nome E esperar que a tempestade acabe de passar O que nos vai roubar pelo menos uns dois minutos aqui No nosso vídeo E pronto, para a próxima quando aparecerem as tempestades Quer dizer como estou a tentar Deixar Que estes vídeos sejam o mais reais possíveis Ou seja, isto aconteceu mesmo Demorou mesmo este tempo A fazer Portanto, habituem-se assim que aparecer uma tempestade Passem um pouco a frente do vídeo E se quiserem Eu não me importo Acho que é aceitável Porque não há de facto nada mais Irritante do que Ter aqui algo Que Só está mesmo a servir para gastar tempo Agora vamos lá então Ver se chegamos aqui ao fim da nossa rampa Olha, cá está Vamos ao fim da nossa rampa O que é que nós temos aqui? Um gelado Ou qualquer coisa que tenha desconhecido Aqui e que nós vamos obter E levar para a nossa caverna Para a futura pesquisa Para a futura pesquisa Agora Estão a ver os nossos quatro bonecos Os quatro pedaços cá continuam Agora vamos aumentar um bocadinho o espaço Fazer com que eles fiquem mais confortáveis Fazer com que eles fiquem mais confortáveis Ok Aqui Mais para ali Mais para ali Portanto Como neste momento Como neste momento não há Forma De Vamos melhorar aqui um bocadinho A nossa rampa Vamos lá fazer um mapa mais bonitinha Ok E Alguma coisa direitinha É isso, muito bem Aqui no fundo também podemos alargar um pouco E pronto Vamos então ver o que é que Por aqui temos Ora, isto é o outro lado Aqui uns saltinhos Só vemos mesmo é Elementos desconhecidos para a nossa coleção Agora Aqui também temos acesso Exatamente Vamos colocar aqui mais um E pronto O que eu gostava mesmo era de encontrar um pouco de resina Já que não trouxe Para poder então Ah Eu consegui uma coisa muito interessante E é muito raro ver Isto é um depósito de carvão E o carvão é extremamente raro E nós não vamos conseguir apanhar nenhum Inteiro Que é uma pena Este minério Apesar de ser muito comum No planeta Terra Ou no planeta outro tipo Terra Acaba por Ah Ser chato que nós não conseguimos apanhar mais Agora Aproveitamos e colocamos aqui Vamos a caça Vamos respirar um pouco mais Entretanto eu vou também eliminar aqui este Esta coisa Esta rampa parva Está aqui Esta tiara Muito bem Então vamos ver se Conseguimos entrar Encontrar mais alguma coisa que não seja Desconhecido Era interessante Mas não parece que tínhamos muita sorte Mas não parece que tínhamos muita sorte E vou ter mesmo que ir buscar Um depósito de grande resina Ao outro lado Ver O que é que eu necessito de materiais Para poder construir Uma Uma estação de pesquisa Para virmos então aqui Criar Criar essa Estação Para conseguirmos dar cabo então destes todos Portanto então vamos fazer O Vamos voltar ao nosso planeta Base Do tipo Terra Não deixámos aqui nada Podia ter criado um sinal Mas acho que nem trouxe Nem tinha Composto para marcar um sinal Vamos ver então agora Se nós conseguimos estar Ora O nosso Terran está ali o ar e também não chega Podemos ter que esperar um pouco Ou Já sei Vamos dar um saltinho até este E fazer o salto para o outro Usando apenas a proximidade das órbitas Isto eu já tinha Visto alguns vídeos De outros jogadores a fazer este tipo De manobra Não pensei que fosse necessário Mas acaba por ser Bastante mais prático Porque Lá está Damos um saltinho Gastamos só Duas unidades de hidrazina Não é nada Ainda temos aqui Stock mais que suficiente Olha que simpático Deixam-nos mesmo aqui à porta De casa Ora então Vamos precisar De alguma Resina Portanto em principio vamos precisar de 4 Portanto 1 para fazer Uma extensão a partir da nossa nave Mais 2 para fazer uma plataforma Ou Se bem inteligente Era ainda fazermos um pouco mais Para evitar Problemas Portanto Eu tenho resina Exatamente Tenho aqui Uma armazenagem carregadinha de resina Vamos levá-la aqui mais perto Da nave Entretanto Vamos produzir Aproveitar que Está sol E vamos produzir hidrazina E vamos tentar perceber Então Vamos ter que fazer uma expansão Eu não sei se ela será necessária Para mais alguma coisa Mas vamos capturar aqui Agora Dois 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 Sim Vamos fazer aqui Uma expansão Ora muito bem Portanto Para fazer Uma estação de pesquisa Precisamos de Apenas de composto Ok Composto Muito bem Portanto Quatro 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 De Resina Duas de composto Vamos aqui Roubar Quatro De composto Vamos já colocar Aqui Muito bem Aqui Aqui Três E quatro Vamos Abastecer Com hidrazina Porque se for necessário Fazermos aqueles saltinhos Entre planetas Ok Este pode ser aqui Este grande pendurado E outro grande Vamos aqui buscar Um Dois Três Quatro Cinco Ops Tem mochila cheia Aqui Pode ser outro Entretanto Então Com a mochila cheia O que é que eu vou fazer? Vou Usar Outra Hidrazina Para colocar Aqui na nave Esta Que está quase vazia Fica cá Vou Não é deitar a rodina fora Não É colocar Vou colocar Vou colocar Aqui E vou abastecer A minha mochila Com Mais Estes Três Pedaços De resina Entretanto Já ficamos aqui Fazemos mais Agora Três pedaços de resina Não tenho mais Não sei se não vou levar Um Deixa-me pensar Era interessante Alvar mais um composto Composto E Tenho a mochila cheia Há um truque Exato Tenho aqui dois compostos Que é um pronto para fazer um sinal Ok Portanto Já que ainda aqui estou Vamos lá produzir mais um Enquanto vamos dar a volta Para o outro planeta Ok Portanto viemos buscar recursos Ao planeta Que hoje tem com bastante Abundância E vamos para o planeta onde temos outro tipo de coisas Portanto O objetivo deste episódio é exatamente Isto é Tundra? Não Exótico Ora Estamos todos Alinhados E só gastamos duas unidades De De Terazino Que é simpático Ora bem Agora é Tentar descobrir Onde foi que nós aterramos Será que foi aqui? Aqui Porque como já aterramos duas vezes neste planeta em locais distintos Tivemos a geração de Ora E este foi onde aterramos outra vez que não é o local que nos interessa Portanto vamos descolar E ficar de olho que não é naquele Mas sim no outro E a partir do momento que tinhamos uma base mesmo que não exista Que não existe um habitat Que ainda não conseguimos fazer essa pesquisa O que nos vai acontecer é depois Não sei se não terá sido aqui Pois Depois a partir do momento em que temos algo nosso Já aparece um marcador E como tal portanto é mais fácil de perceber Ora era aqui 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 Era Era aqui sim senhor Muito bem Então vamos Fazer uma expansão Vamos colocar aqui resina Vamos fazer outra expansão para aqui Agora há um pequeno truque que eu vos vou explicar Que é nós queremos Vamos fazer uma expansão primeiro para este lado Nós queremos Que Este local fique um pouco elevado Então o que fazemos foi Selecionamos a ferramenta Fazemos subir um pouco o terreno Quando colocarmos A resina Esta já fica mais elevada Ok E portanto melhora Entretanto eu vou Colocar aqui E vou elevar um pouco o terreno E vou colocar a resina que não tenho Está aqui ao lado Ora Um, dois Um clique Mais uma base E então o que é que vamos fazer Vamos fazer Uma estação de pesquisa Portanto Dois compostos Compostos para aqui Bora produzir Agora O que é que nos faltou Faltou-nos a energia Ora Como nos faltou a energia A única solução que nós temos É Colocar Os painéis estelares aqui Trabalhar Em prol Da nossa Base E agora como não está solo Vamos usar as minhas baterias Ops Oh raios Ok Ok E então agora Vamos começar A Pesquisar Ora Mais Um item da nossa árvore tecnológica Com sorte É um que ainda não temos Que é o guincho Muito bem O guincho é o que Podemos depois ligar No rover Ou no caminhão E podermos colocar Itens pesados De um lado para o outro Ora aqui temos Um pedaço de alumínio Muito bem Obrigado Vamos agora Colocar aqui outro Nesta altura O que faz sentido É Que Eu faço mais uma pequena expansão Se eu ainda tiver resina Que eu acho que Ainda tenho dois Mas dois já não chega Para o pretendido Que é Eu vou fazer aqui uma extensão Vamos levantar o terreno Faço uma extensão Faço uma extensão aqui E agora aqui Irei construir Não Não era isto que eu queria Que é Que é Uma picadela aqui E colocar uma de resina Que não tenho mais Entretanto Vamos Já temos mais energia Vamos pesquisar mais um bocadinho Mais um elemento da nossa árvore tecnológica Que é O guindaste O guindaste Muito bem Portanto Tendo o guindaste Já podemos construir a broca A broca é aquilo que nos permite depois usar O guindaste Corretamente Agora vamos buscar este aqui E vamos ver o que é que temos aqui mais Espaço nave Espaço nave Espaço nave É nada mais nada menos do que A versão grande Desta nave Porque esta é considerada a nave auxiliar E tal como nós temos o rover Portanto o rover e o camião Assim temos a nave auxiliar e a espaçonave Que é a nave principal Portanto neste momento vamos ter que aguardar um pouco Que haja energia Eu também não queria deixar aqui Nem as minhas baterias Nem os meus painéis Mas era interessante Levá-los comigo E já estamos a ter carga Muito bem Entretanto vou passar o alumínio que Aperquisei O sol não carregou praticamente nada Nesta altura é aquela em que nós podemos fazer uma coisa interessante Que é chegar aqui e construir a tal célula de energia Já agora serve para demonstração O que nós fazemos é que acabamos nesta célula Colocamos aqui em um sítio e ela vai dar energia Vai gerar energia e no fim a célula desaparece Portanto é uma solução de recurso Que pode não parecer grande coisa Mas se nós tivermos abundância de composto Podemos perfeitamente ter uma fonte de energia extra Aliás isto já me safou Quando eu andava No meu primeiro No meu jogo Que está mais evoluído que este Este lá chegará Se assim Para mais alumínio Vamos guardar o alumínio aqui Ok E demos jeito porque fiquei sem energia no rover Estava de noite Estava no meio de uma caverna Mas havia composto Então foi uma questão de produzir Como aliás eu vou acabar por fazer agora Porque queria fazer o resto da pesquisa Neste planeta E voltar ao nosso Para fazer mais Para continuar a construir As coisas interessantes Que há para construir Tal como o caminhão grande E o guindaste e a broca Ou outras coisas Entretanto me lembro De ir fazendo Para mais uma pesquisa E habitat Muito bem O habitat é o que nos vai dar jeito Ele também só necessita de composto Portanto é um daqueles elementos base Porque A questão é que esta base vai ficar alta o suficiente Quando eu colocar aqui uma bateria E um painel solar Mas Não tenho um sítio para ficar Portanto tem que ir para dentro da nave Quando vier a bela Naquela da tempestade Ora bem Não temos mais composto Não temos mais Mais energia Eu vou recolher A bateria Os painéis E vou voltar Ao nosso Planeta do tipo terra Aqui Não fica um marcador De presença Portanto não fica um beacon com casa Só ficará algo Se tivermos um rover Porque o rover deixa a sua marca E vamos Vamos só esperar que A nave dê uma órbita Para ver se nós conseguimos perceber Os detalhes que há Entretanto Penso que estão a ouvir O nosso Astronauta está A carregar as baterias com o solo espacial O que não deixa de ser curioso Portanto aquela era a anterior E a nossa próxima estará Suponho eu a aparecer Mas torna-se sempre um pouco difícil sim Esperá se penso que seja esta Exatamente Pronto e agora vamos voltar Ao nosso Planeta que é aquele Vamos dar uma volta Vamos aproveitar que ainda temos algum combustível Para dar por terminada a este Este episódio Aqui vamos nós Para voltar a nossa base Entretanto mais um Pormenor interessante Se nós ficarmos sem combustível Podemos aterrar no planeta Que estivermos mais próximos É uma É um caso de sorte Porque podemos aterrar num planeta árido Ou num planeta estéril E não temos forma de De sair de lá e vamos acabar Quer dizer não vamos acabar por morrer Porque a nave dá-nos oxigênio ilimitado Mas não temos grande hipótese De modo que isto tem de ser feito com algum Temos de ter algum planeamento Portanto Ora entretanto eu vou aterrar Não na nossa base Mas naquele espaço ao lado Para que a base que eu tenho feita Para o chamado hangar de veículo Fique disponível para Para eu construir a outra A outra espaçonave Recolher os dois de alumínio Não tenho aqui mais nada Tenho pouca hidrazina Mas isto é uma questão de É uma questão de Curioza Como é que agora parece-me Está andar mais devagar Será o peso do alumínio? Quem sabe Por acaso ainda não tinha recordado Se isso faria ou não alguma diferença Muito bem Então Vamos Vamos colocar Vamos ou vamos Vamos não Vamos continuar a dar aqui a voltinha Vamos tirar daqui O alumínio E uma das baterias E agora aqui O que é que vamos construir A espaçonave A espaçonave precisa de 4 itens de cobre Que nós até temos aqui Portanto Nós fazemos É recolhermos este alumínio Passamos a armazenar A armazenagem para aqui E E vamos construir então A espaçonave Agora podemos voltar a pôr Isto aqui Ok Ok E agora De volta a dança Da hidrazina Que esta espaçonave Como é óbvio Vai levar muito mais Muito mais Quantidade Isto então Aqui estão as nossas reservas de energia A desaparecer Agora lá está aqui as nossas pequenas reservas de energia a desaparecer Penso que sejam as últimas Agora já estamos a recolher a bateria Exato Vamos dar-lhes aqui uma volta Um pouco maior Agora E agora o que vamos construir Não é o guindaste Mas sim a armazenagem A armazenagem A armazenagem ainda nos permite Ter Espaço Para o resto De composto Ora E vamos precisar de 4 de composto Neste momento só temos 2 Que estão ali Um 2 Aqui não temos mais Um 2 Um 2 Ops Este pratecinho da hidrazina também pode ir para ali Ficamos sem energia aqui Não deixa de ser curioso Vamos emprestar um bocadinho de energia Que isto são só 2 Vou colocar aqui E pronto Isto já vai longo E vamos deixar a nossa base aqui E como tal Como sempre Vamos deixar-nos aqui O nosso Arrestronauta Todo muito contente Tchau